Na praia, tu já fica preocupada de tomar um caldo e a pessoa, e ali, Pepino tomando caldo. Te dá essa preocupação? Aquela porradona da onda que tu não espera, que tu acha que hoje o dia tá lido. E aí o corpo vai e tu me reduz. Mas eu acho legal quando a pessoa leva esse... É caixote que fala, né? Caixote, caixote. E a felicidade quando levanta. É. Você vê que as pessoas levantam assim, ó. Portugal Show. Portugal Show. Ah, isso aqui é maravilhoso. Eu tava vendo um monte de acompanho já tem um tempo. Cartas pra Pepita é um conteúdo teu que bombou demais. Agora, pra situar as pessoas rapidamente, sem querer te atrapalhar, já tá atrapalhando. Cartas pra Pepita? Já cortei. As pessoas mandam um desabafo pra você, as coisas até bem pesadas. Não, sabe o que é mais louco? Que eu observo que as pessoas gostam tanto do programa que elas contam a história dela sem me conhecer, só pela tela do telefone. Exatamente. Isso é muito louco e muito gostoso também, sim. Tamo na água, hein? Cartas pra Pepita, como é que foi isso? É, quando chegou a ferramenta no Brasil, o IGTV... IGTV. 50 pessoas no Brasil iam ser convidadas. E aí me deram essa oportunidade de eu ter a ferramenta primeiro do que as outras. Irado. E pra mim foi muito louco, porque eu gravei o piloto, nisso que eu gravei o piloto, foi mandado pro Instagram e virou uma febre dentro do Instagram. E nisso eu comecei a gravar o programa e eu gravava assim, cinco, seis programas num dia. Sim. E aí teve um dia que eu falei, não, eu não quero mais gravar, porque eu levava aquela energia toda pra mim. Sim. Aí eu ficava naquela, será que a pessoa continua apanhando? Será que ela largou o namorado? Será que é aquilo? E aí eu ficava confuso naquilo, e um belo dia eu vim com uma boate aqui no Rio e quando eu fui no bar, sabe que boate é de gay? Elas vêm do fundo assim, no bueiro. Aparece. Ela sai. Aí, assim, porque eu tava no bar, eu tava tranquila. Sim, você tava bem. Só eu e o barman, que eu já tava dando confeito pro meu amém, que eu falei, essa noite vai ser minha presa. Seria presa. O barman. Mirou, acabou, hein? Porque quando você tá solteira, você tem que pegar a pessoa que vai te dar uma moral. Barman, garçom de restaurante, ele não vai cuspir no teu prato. Não! A melhor carne vai vir pro teu prato. É a melhor tática. Tu não tá de bobeira não, né, Pepita? A vodka, ele não vai botar só uma tampinha, ele bota duas. Exatamente. E daí, então, você de casa, tá? Tirou onda? Bota essa dica aí. Essa mulher sabe me ver. Outra coisa, pego segurança. Pego segurança. Porque quando tu pega o segurança na balada, você não paga a entrada e vai no camarim e tira foto do partista. Entendeu? É verdade. E aí, eu cheguei aqui no Rio com uma amiga, fomos curtir uma vodka. Quando eu cheguei no bar, a bicha falou assim, não acaba o programa. Não acaba o teu programa, mudou a minha vida. Aí, isso era às quatro da manhã. E eu... Aí, eu saí assim, meia desorientada, fui pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro, desabou. Oi, Fátima, tudo bem? Fátima, a dona da agência. Fátima Bissarra. Oi, Fátima, tudo bem? Só tô ligando pra te avisar, quero voltar a gravar o programa. Quatro horas da manhã tomando um ano sem banho. Quatro da manhã? Que isso, gente? Ela falou... Aí, no outro dia, ela tava bêbada. Falei, não, tava só. Tava não. E aí, voltei o programa. Aí, o programa deu uma parada e agora vai voltar. Quanto tempo ficou? Cara, ficou uns dois anos, assim. E é o queridinho do Instagram, muito doido, assim. Antigamente, eu recebia 500 cartas. Chegou uma época que eu recebia 2.500. Cartas? Cartas, assim. Aqueles e-mails que a pessoa parecia que eu era... E aí, o maluco disso tudo, Rafa, é quando as pessoas me encontram, assim, no mercado, porque eu gosto de mercado. Onde tá escrito promoção? Eu tô lá. Tá lá dentro. Toma, toma. A pessoa tá botando a praga promoção que aparece aqui. Outra coisa que eu vou te falar. Faça amizade com a açougueira do mercado. Tô mentindo? É o momento. A amizade... Eu sou. Você chega, não precisa fazer nada, é só um sinal. Não, ó. Pablo... Ó, o bife bem bonito. Bem bonito. A carne bem bonita, assim, ó. E aí, dona Pepita? Aí eu... Fala, Marcão. Oi. Aquele bife, hein, Marcos? Isso. Aí a gente ficava na fila. E quando eu ficava na fila, eu era muito louca. A pessoa tava lá, assim... Pepita? Eu? Oi? Aí a dona dela falou assim... Quero te contar uma história. Ai, Jesus do céu. Pepita, tu acredita que meu namorado de onde saiu foi por favor e me deixei em casa sozinha? Tu acha que eu devo continuar com ele? E o cara do açougue me gritando, é só linguiça, é só fígado.